Para além das greves, a Ryanair enfrenta outros problemas. Com o cancelamento de voos em vários países europeus, a companhia deve agora fazer frente a milhares de passageiros insatisfeitos. Agosto é época de férias no Velho Continente e a anulação de voos implica, em muitos casos, a perda de vários dias programados. Para a plataforma de defesa dos direitos dos passageiros, en colectivo, devolver o preço do bilhete não é suficiente. É preciso procurar soluções. As leis europeias não definem qualquer tipo de compensação para este tipo de problemas. Estabelece unicamente indemnizações e compensações em caso de cancelamentos e atrasos dos voos, baseadas na distância e no tempo. O que pedimos na nossa organização é que os transtornos causados pelo cancelamento de um voo e que o facto de que a companhia não procura um voo alternativo sejam motivos para a compensação material, já que as perdas sofridas são reais e são justificáveis. A Ryanair tem a obrigação de procurar voos alternativos para reduzir os transtornos que causa aos passageiros. O facto de que a companhia queira apenas devolver o valor do bilhete não significa que não tenha mais responsabilidades. A Ryanair tem a obrigação de procurar alternativas de voo para os passageiros.